E aí jovens, aqui é quem fala o Tio Sam e hoje eu quero falar pra vocês que é o lançamento da tão aguardada coleção só em Lua 3 e claro eu já vou trazer pra vocês um unboxing, eu tô aqui diretamente da Bazar de Bagdá, vocês devem tá vendo que eu tô recheado de box aqui ao redor, porque basicamente nós vamos fazer um Massive Unboxing mais uma vez, muito em breve, então fica aí no aguardo, eu acredito que o vídeo do Massive Unboxing sai hoje mesmo ainda, fica aí no aguardo que vai ter mais coisa, tá? Vamos ver como que tá a coleção só em Lua 3, sombras ardentes, quais são, o ratio de ultra rara, se melhorou, agora eles estão garantindo 4 ultra raras na box, será? Com uma box eu não vou conseguir falar isso pra vocês, mas a gente na hora do Massive a gente vai conseguir ver algumas coisas a mais aí, como é que tá o ratio da coleção nacional, se preparem porque esses códigos vão pra vocês durante o vídeo, eu vou colocando randomicamente, então já abra o seu Pokémon que seja online, está aqui a box, só em Lua, sombras ardentes, Tapu Fini, ali a gente tem o Necrozma, Ho-Oh, Batalha Ardentes e Sombras Intensas, aqui a gente tem o Marshadow, são os pokémons principais aí, dessa coleção assim, vamos dizer, os pokémons marketing, né? Aqueles que são feitos pra ajudar na divulgação aí da coleção em si, não são muitos que mais jogam, tipo, na minha opinião, o Gardevoir é disparado a melhor carta da coleção, vamos setar aqui, junto com o Guzma, né cara? Putz, já pensou se a gente abriu um Guzma Full Art aqui, quão louco seria? Bom, tá aqui, aqui tá tampando o logo da Bazar de Bagdá, eu vou colocar aqui mais pra trás, aí tampa só o predinho, acho que pode ser aqui mesmo, né? Deixa o nome da Bazar de Bagdá e aqui a gente fica, pronto, vou tirar aqui a primeira metade dos boosters, vamos ver como é que sai a nossa primeira recheada, primeira metade da box, cara, tô muito ansioso, velho, por isso aqui, tomara que seja uma coisa muito louca, muito louca, vamos lá! Tá, primeiro booster da Tapu Fini, não esquece de deixar o seu like logo no começo do vídeo, você quer comprar, cara, o meu primeiro booster eu abriu ultra rara, tá? Beijos, concorrência, é nóis, tamo junto! Olha só, temos aqui Odish, temos um Mudbray, temos um Espor, temos um Monte Lanakila e, 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 um Machamp GX, não é muito das melhores GX da coleção, mas é um Machamp GX, entendeu? Vamos lá, a gente vai pro Machamp, tá aí o código pra vocês, focou? Aê! Vamos lá! Machamp GX, duas energias de luta, corte em cruz, ele causa 60 de dano mais, se o pokémon ativo do seu oponente for um pokémon de evolução, esse ataque causa mais 60 de dano, tipo, já tinha feito o review dessa carta, ela não, na minha opinião, ela não é tão legal assim, 3 energias de luta, quebrador de alicerce, 130 de dano, descarte qualquer carta de estágio do jogo, e depois o GX dele, soco musculoso GX pra 180 de dano, o dano desse ataque não é afetado por resistência. Ok, tipo, sei lá, se é tipo um Ivelto ou X da vida, ele vai dar o soco musculoso e vai nocautear o Ivelto, mesmo ele tendo resistência. 250 de vida, é um baita de um bicho grande, já vou deixar ele aqui no cantinho, é a nossa primeira ultra. Vou passar aqui. Wow! Vamos lá, temos aqui agora o Sr. Togedemaro, temos Salk, Duskull, o Duskull tá fazendo um deb? Mano, o Duskull tá fazendo um deb, o Duskull é a melhor carta da coleção, mano, o Duskull tá fazendo um deb supremo aqui. Raidon, temos um Noctowl, um Kiwaui Reverse, o que é um bom draw, viu, do booster em si, é uma das melhores cartas da coleção. Você pode pegar 4 cartas de energia básica do seu deck, colocar um Pokémon seu de fogo básico e o seu turno acaba. Só que isso pode ser o final do seu turno 1, que você não poderia atacar normalmente mesmo, então tipo, isso é ótimo. Aí no turno 2 você tá com um bicho pronto com 4 energias. Pansear, Magikarp, temos o Ratatá de Alola, um Bufalante, um Charmeleon. Ficou bonita, hein, a arte do Charmeleon. Não tinha vista ainda nos spoilers lá, não fiz questão de ver, eu acho, né. Horsea, não pareceu tão interessante na época, mas agora pra mim foi. Na hora que eu vi a carta, pessoal, vocês já tiveram essa impressão também? De alguma carta aqui? Quando vocês viram os spoilers, não é bonita? Tipo esse Pikachu, mano. Esse Pikachu, ele é muito foda dessa coleção. Esse Pikachu é muito bonito, cara. Pikachu, Pampur, Kiltfly, Olivia, Hatchgate de Alola e Energia Elétrica. A gente começou bem, foi numa sequência ali com Kiwaui Reverse, aí depois a gente foi dando uma tambaleada aqui. Tamo indo, né? Tamo seguindo, vai dar bom ainda. Kroagang, Panseige, Stufu, Porygon 2, mais um Kiwaui e um Simiser, Seer, Simiser, Reverse Olo. Vamos seguindo, cara, aqui ó, o que eu queria muito abrir nessa coleção? Darkrai. Darkrai e Gardevoir acho que seria extremamente lindo se eu conseguisse no meu unboxing. Sneasel, Winpod, Meow, Metapod, um Weavile e uma Energia de Fogo. Tem agora nenhuma Olo da coleção, só tiramos uma Ultra, né? Um GX. Vamos passando. Agora o Busterzinho do Sr. Mar Shadow. Vamos ver se dá um pouco mais de soja. Eu tô meio ruchando, pessoal. Se vocês quiserem saber o efeito das cartas é porque eu fiz muito Drops TCG e eu tô meio mal acostumado, tá? Por isso que eu não tô falando o efeito das cartas e tudo mais. Tirou um Hit More. Esse Booster foi de longe o pior, na minha opinião, até agora. O pior Booster da minha box aqui foi esse. Sempre tem, né? Sempre tem, sempre vai ter. Tem que ter a paciência. Vamos lá, Cavalinho. Cavalinho. Ledba. Uhul. Pokédex, Rotom, Modo Pokevisor. TortoNator. E é isso aí. Código focado pra vocês. Se você não tiver conseguindo ver esse código, é... Coloca o vídeo em HD, tá bom, pessoal? Pelo menos durante... Vai ficar no vídeo todo, né? Então coloca o vídeo todo em HD. Espere ele carregar, não tem problema. Venipad, Horsea, Política de Fraqueza. Reprintou aí, né? Eu tinha me enganado lá no vídeo mesmo de rotação. Acabei achando que caía, mas não cai mesmo, não. Foi confirmado aí o reprint. Vila Pó e um Sand Guest Reverse. Mais um códigozito. Pessoal, se você quer comprar box de Pokémon do CG, quer ganhar brinde? Ó, Marília, hein? Compra, pessoal, pelo Sedex. Vai chegar pra vocês. E carta Vulsa. Você sabe que a Bazar de Bagdá vai fazer Massive Unbox, né? Então ela, mais uma vez, vai ter o melhor estoque de cartas de Pokémon TCG. Logo no lançamento da coleção. Então pra você que já quer sair treinando aí, sair jogando, fica de olho no site da Bazar. Eu acho que a pré-venda... Ah, quando você tiver assistindo esse vídeo, a pré-venda já saiu no site. Então você pode já fazer as suas compras lá, cara, antes que acabe o estoque. Cutiefly e Yolo da outra vez acabou, viu, mano? A gente abriu 50 Tapulele e durou dois dias. Dois dias, 50 Tapulele. Dois Cool fazendo Debbie, SimSage, o Bruxes, que é o do pré-release, uma energia de luta e mais um código. Olha, a minha primeira metade da box tá acabando e eu tô ficando preocupado, porque... Sumiu. As cartas que brilham da box simplesmente sumiram. Temos aqui um Tangela, um High Horn, um Tzainamo, um World Pod, um Spray Atormentador. Traduziram certo. Um Morlo e um código. Cara, cadê as cartas holográficas dessa coleção? Será que passou um holográfico que eu não vi? Acho que não. Cara, já pensou se a gente abre um Charizard Rainbow nessa box? Que louco que ia ser. Eu acho que é a carta mais cara da coleção, por isso que eu tô falando, almejando. Mais um Pikachu do Bonito. Noibet. Nenhum Gusma até agora, hein? Slow King. Energia de Fada. O Gusma que, na minha opinião, é a melhor carta da coleção. Depois, em seguida, a Gardevoir. Fica aí o convite, se você não achou o vídeo ainda de Top 10, as melhores cartas de Sombras Ardentes. Basta pesquisar aí na playlist de tops aqui do canal. Ou se você colocar no Google mesmo, no YouTube, eu acho que você já acha o vídeo do nosso canal. Charmander, Meryl, Panseige, Pluméria. Aí, a primeira carta holográfica, né? Vamos dizer assim. A Diência, que joga muito no deck da Gardevoir GX propriamente. Porque ela tem um ataque que faz você... Deixa você evoluir, entendeu? Procure por uma carta no seu baralho e evolua um dos seus pokémons. Como é um ataque, pessoal, por mais que você já tenha baixado aquele pokémon naquele turno, você pode sim quebrar a regra básica. Entendeu? Por isso que ela é boa, né? Senão, pô, você vai fazer um pokémon, vai perder o turno de ataque, vai colocar uma energia pra você mesmo assim não poder, velho, fazer o rolê no final. Cara, olha esse Porygon. Que arte feia. Temos o Salk, o Odish, o Wall Buffett, Sidra. Uou! Uou! Da hora a vida, viu? Esse Dark Rayzinho aqui, Reverse. Eu acho que ele é holográfico, tá? Mas ele vê o Reverse aqui, não tem problema, não. Pra coleção de Darkrai, ó. Prato cheio. Vai dar nada. Vamos seguindo. Tenho aqui um Ru. Tenho um Ratatá de Alola, Caterpie, uma Lara, um Tungrove, uma Energia. Nada, nada, nada de, sei lá, Venossaur, que é uma carta holográfica da coleção. Venossaur é bom, hein? Venossaur durante EX, preparem aí, hein? Será? Será? Que é a surpresa que a gente tá esperando? Ou será que Gardevoir vai passar o caminhão em todo mundo mesmo? Porque tem uma boa matchup contra o deck que tava passando o caminhão em cima da gente, né? Tipo, que era o... Olha só, temos uma Ser Viper da habilidade. Também é outra carta que pode vir com arte alternada no seu pré-release. Bom, você vai tá vendo esse vídeo na sexta. Amanhã tem pré-release de Pokémon CG aqui na Bazar de Bagdá, viu? Comigo, se você quiser sair nos vlogs e tal, participar é a chance. E no último booster e no primeiro booster do lado da box veio outra rara. Já deu pra ver ali a bordinha prateada, que é um... Ho-Oh GX. Na minha opinião, é uma das melhores cartas da coleção. Muito bonita, hein, cara? Velho, essas cartas pessoalmente, gente... Quando você pega uma carta dessa, você fica muito feliz. Bom, 190 de vida é um básico de fogo. Ele tem um GX que faz com que você pegue... Três Pokémon GX ou X da sua pilha de descarte de fogo e coloque no seu banco. Não fala que é básico, tá? Então pode ser um... Um estágio 2, no caso. Por exemplo, pode trazer o Charizard GX, pode trazer o Incineroar GX. Ela tem aqui o ataque bom dela, que é o Fênix Ardente. Esse Pokémon não poderá usar a Fênix Ardente durante o próximo turno. Então você pode fazer Kiwaui e falar... Velho, Kiwaui, passei o turno, você já pode jogar. Porém, no próximo turno eu tô te dando 180 de dano, tá? No turno 2. Beleza? De boa? De boa pra você? Então tá. Aí você fica alternando. Você bate fogo sagrado, que snipe a 50 de dano em um dos pokémons do banco do seu oponente. Então você prepara... Ah, tem um bicho ali que eu não mato com 180, não consigo knockout. Aí você prepara ele com 50 no próximo turno, 180, 50, 180. Porque a speed de montar o Ho-Oh, o GX é muito alta, cara. É muito rápido. Tipo, com Kiwaui, entendeu? No formato que veio nessa coleção mesmo. Fica um trem muito, muito louco. Vamos seguir aqui com a outra metade da box. Será que vai vir só mais uma ultra rara? Tem que vir uma Fuarte por aí, né? Tipo, será que vai ser uma Trainer? Será que vai ser um Guzma Fuarte? Será que a gente vai abrir um Guzma sequer na box? Ledba. Teve umas boxes gringas lá que eu vi abrindo um. Um. E olha que lá o booster é o dobro de cartas que vem em cada um. Corda de fuga, Solrock, Kiltfly. Código. Vamos pro booster. Essa metadinha. Segunda metadinha. Acho que já dá pra correr um pouco mais, hein? Vamos lá. Vanypad, Horsea, Kiltfly, Acerola e uma Chump GX Fuarte. Tá bom, tá bom. É o mesmo. É o mesmo que a gente já leu lá, só que agora Fuartezinho. Paciência, né, velho? Se a minha box vier ruim, quer dizer que a sua vai vir bom. Se você tá pensando em comprar box, tomara que você não tire uma box igual essa minha que eu abri aqui. Porque aí, meu amigo, aí é melhor você investir em carta-vulsa. E aí você corre atrás do site da Bazar, hein? Enquanto ele estiver em carta-vulsa ainda. Que com certeza com o dinheiro da box você vai conseguir comprar uns GX melhores. Metapode, Bastão do Desejo, Bastão do Desejo. Oh, mas o povo da tradução não... Eles não cansam, mano. Eles não cansam. Eles querem divertir a gente. Eu acho legal isso deles. Vamos lá. Cara, Tangela sai pra caramba, hein? O Pikachu bonito, nada. Haltz, Inkei, Alteres do Fisiculturismo. Cara, não tinha um Bodybuilding aqui, velho? Por que que não fizeram Bodybuilder? Puts. Muito complexo o nome daquela carta. Aquela carta aumenta 40 de vida ao Pokémon estágio 1, tá? Então, tipo, Garbodor, Zoroark, tipo, tiveram um negocinho a mais aí. Cara, essa box tá com um cheiro que vai vir uma secreta, hein? Uma dourada. Meryl, High Horn, Sandgast, Electric, Raidon e um Beware. Outra carta do pré-release no Reverse Olo. Seguindo o booster agora do Tio Ho-O-X. Ho-O-GX. Tio-San, para de confundir. Não é GX, é... Não é de jeito. Oh, Debi, do Skull do Debi. Do Skull do Debi, por favor. Se você conhece alguma arte melhor do que o do Skull do Debi dessa coleção, coloca nos comentários, mas não tem. Do Skull do Debi é o Do Skull do Debi, né, mano? Pô. Vamos lá, a bateria aqui parou no meio do Do Skull do Debi, mas estamos no mesmo booster com Morlou, Caterpie, Simipore, Bolfalante e Dusclops. Reverse Olo. Códigozinho. Vamos lá. Aqui temos um poderoso Mudbray, Tinamu, Odish, Simisir, Azumero. Não, não é holográfico, não. Mais boosters. Começamos aqui com o Sr. Espor, um Salk, um Stuffle, um Kiwaui, um Dusclops e um Wimpod. Eu começo a acreditar, eu começo a acreditar nesse momento, que a raridade do Guzman nas box é uma coisa séria, não é uma piada, não é o americano que foi azarado, não foi o Michael Collins que foi azarado lá nos Estados Unidos. Porque a gente segue, tipo, já passamos muito mais da metade da box e a gente não tira um Guzman, nenhum, pra contar a história. Olha aí o nosso Darkrai. Mas eu tirei dois Darkrai, um Reverse e um Holográfico. Eu tô feliz agora, viu, mano? Ele é bonito demais. É bonito demais. Mano, o Darkrai é um Pokémon amigável. Apesar dele ser meio mal, né? Tipo, ele é mal, né, cara? Mas ele é brother. Ele é brother, ele é legal, ele tem um franjão, massa. Temos Wimpod, Charmander, Ratatá de Alola, Vitória! Eu amei a tradução dessa carta, cara. Vitória foi sensacional. Temos um Hitmore e uma Pluméria Reverse Olo. Códigozinho pra vocês. Caramba, ainda bem que essa box veio pra mim, viu? Fico mais tranquilo que não foi pra vocês. A de vocês vai ter vindo bem melhor. Coloquem aí nos comentários já quem já conseguiu abrir. Olha só, mais um Pikachu do Bonito. Spray Atormentador, Persian. Caramba, mano. Eu falei curtindo, velho. Eu falei curtindo que não ia vir Guzman. Parece que é uma realidade. Não vai vir Guzman. Treinador incomum da coleção. Delpinder, Togedemaro, Panseer, Charmeleon, Butterfree. Que o povo tá vendo o jogo pra essa Butterfree. Meu Deus, gente. Parem de maquinar coisas. Não é possível, né, gente? Será que o Butterfree vai ver jogo mesmo? Acho que não, hein? Acho que não. Temos aqui um Grimer de Alola. Um Riolo. Uhu. Vila Pó. Electabuzz. E um Bruxes Reverse Olo. E um código pra vocês. Vamos passar. Tchop, tchop. Ledba. Um Horsea. Noibet. Porygon 2. Malamar. Não é holográfico. E um código. Olha, eu vou mostrar pra vocês o quão dramática a situação é. Nós temos mais quatro boosters. Aqui pode vir uma Support of War, uma Secreta. Ou pode vir um simples Guzman em comum. Venha, Guzman. Não é possível, cara. Um Guzman. Só um. Só pra gente mostrar aqui no vídeo e falar assim, ó, galera. Essa aqui é a melhor carta da coleção, tá? Ela é em comum. Tangela. Ah! Olha aí que foda. Sabe o que esse rapaz é? Tchop, você tá falando, falando desse cara. Por que esse cara é tão bom? Porque é o seguinte. Você lembra do Lysandre? Pois é, ele vai ser rotacionado. O Guzman, ele faz o efeito do Lysandre. E você tem que trocar o seu Pokémon ativo por um Pokémon do banco. Ele dá um switch, entendeu? É tipo... Ah, mas eu escolho o Pokémon do meu oponente que vai pra ativo? Sim, não é igual a Escape Rope. Você escolhe o do oponente que vai pra ativo. E você escolhe o seu do banco que vai pra ativo também. Guzman, cara. Meta total. Melhor carta da coleção, sem dúvida alguma. No mesmo booster aí do Palocende holográfico. A ideia do Palocende, mano. Tipo, Pokémon fantasma. Castelinho de areia. Tipo, castelinho de areia que ganhou vida. É uma das melhores ideias, viu? De criação de Pokémon, assim. Tipo, quando eles não fazem Pokémon ventilador, esses negócios. Tipo, um castelinho de areia. Que tipo, foi amaldiçoado e criou vida, né, cara? Pô, os Pokémon fantasma são muito legais. Mano, Duskull e o Seudeb. Odish, Mudbray, Pluméria, Lunatone. Problemático do pré-release. Mas aqui no Brasil não vai ser problemático. Porque vocês vão ler o FAQ lá. As perguntas frequentes de Sombras Ardentes. Outro vídeo aqui do canal abordando essa coleção. Que não vai ter erro pra ninguém. Sobre a habilidade desse Pokémon. O que pode fazer e o que não pode. Cara, a gente abriu alguma... Agora eu começo a preocupar. Qual que é a carta que é a boa? Também? A que volta tudo? Putz, a gente não abriu a menina que volta tudo a acerola. A gente não abriu a acerola também, cara, na box. Porygon, Meryl, High Horn, Kirlian, Simisaj e Salky Reverse Olo. O povo também tá vendo o jogo pra esse Salky aí. Não acreditem, tá, galera? É uma cilada. Cara, a gente vai pro último booster em busca da acerola, então, agora. Já que o Guzman veio. Vamos fazer assim? Vamos abrir uma acerola aqui, uma dourada, uma rainbow. Vamos abrir tudo junto, vai, nesse último booster. Quem acredita? Olha, opa, ultra rara veio. A ultra veio, veio mais uma, garoto. Vamos lá, Espor, Morlu, Charmander, Olivia. Cara, pra mim ia vir a acerola e eu ia rir muito da gente ter conseguido acertar isso. Mas vamos lá! Cara, estou emocionado. Sério, eu fico... Mano, o que é a vida? Arceus, o que você tem pra mim, velho? Sério, por que que no último booster você me dá um Dark Ray GX, velho? Caramba, mano, eu tô muito feliz, velho. Puts, cara, é muito lindo esse rapaz, velho. Muito, muito lindo. Caramba. Cara, ele tem a habilidade que ele pode voltar da pilha de descarte ali, ressurreição, tipo, com uma energia ligada nele. Ele tem um GX que, se o bicho tiver com uma condição especial, você simplesmente passou dessa pra melhor, mas nocautei a ele. E depois, por duas energias noturnas e uma incolor, ele dá o Fenda Obscura pra 130 de dano. O dano deste ataque não é afetado por resistência. 180 de vida, noturno, fraqueza lutador. Cara, Dark Ray GX, o nosso último loot aqui. Faltou a Cerola, mas eu abri o Dark Ray. Não abrimos Gardevoir, não tem problema. O loot final da nossa box aqui é porque eu já guardei o Guzma, mas... Basicamente é, vocês tão vendo que o Guzma não vai ser barato, né? Se a gente vai passando o Guzma por 5 reais aí, vai rodar. Ó, Machamp, Dark Ray, Ho-Oh e Machamp regular. Esse é o loot final da minha box de Sol e Lua 3. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do unboxing, vocês tenham visto que, tipo... Putz, a gente não tirou a Cerola, mano. Não lembra aqui, tipo, não tiramos... Não, calma, a Cerola a gente não tirou a Cerola porque, cara... No final do vídeo me deu esse negócio aqui. Cara, eu acho que a Cerola não vem nessa coleção. Me corrijam se eu estiver errado. Eu acho que ela é da Sol e Lua 3+, entendeu? Ela vai vir em outro rolê, por isso que a gente não tirou nenhuma no Booster. Mas o Guzma a gente tirou. Isso dá um pouco de uma corrigida no nosso unboxing. Se eu estiver errado, vocês me corrijam nos comentários, tá? Bom, galera, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu unboxing. Eu tô feliz aqui de ter feito. Não esquece de deixar no comentário. Provavelmente vai ter outro tipo de unboxing hoje mesmo no canal do Sol e Lua 3. Então fica ligado. Se eu sou o primeiro vídeo aqui, não esquece de se inscrever no canal. Tudo de bom pra vocês. Que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. E brofistos, brothers, pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais. Woo!